A paz do Senhor para os irmãos, meus amados em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui no dia de hoje porque o salmista ele diz que se ele deitou e se levantou foi porque o Senhor o sustentou então se você está aqui nessa noite e você não viu e nem ouviu mas há uma batalha espiritual ganha por Jesus Cristo pela sua vida e por isso é motivo de estarmos alegres aqui nessa noite quero aqui desde já agradecer a Deus, fazer menção, agradecer a Deus pela vida do pastor Mário como ele mesmo disse eu já tinha ouvido falar dele algumas vezes e irmão todas as vezes que eu ouvi falar do pastor Mário eu ouvi falar de um homem de Deus como também sempre ouvi falar do Jardim Turquesa um lugar onde Deus tem falado grandemente, tem usado grandes pregadores e isso é benção poder estar aqui quero também agradecer irmãos na pessoa do pastor Mário, da sua esposa, das dirigentes do ciclo de oração e de toda a igreja que acolheram a minha esposa irmãos, é carne da minha carne e ela está aqui, ela se sentiu bem, ela participou das festividades ela foi para passear com as irmãs do ciclo de oração e aquilo foi mostrando uma família eu falei para o pastor Mário que todos nós cristãos na face da terra somos membros de um só corpo e somos uma família porém a igreja local, ela é uma família local e quando vem-se de fora irmãos, é muito importante sabermos receber e isso fez a diferença para estarmos aqui adorando a Deus passávamos aqui na frente sempre em direção ao Jardim Ângela e sempre víamos Deus usando alguém neste altar e sempre víamos o povo adorando a Deus e o nosso coração almejava um dia estar aqui o pastor Mário ainda perguntou para mim e por que você nunca foi lá? eu acredito pastor que ainda não era o tempo porque a Bíblia diz que tudo há um tempo determinado por Deus e o tempo de eu vir até o turquesa não era o tempo de vir para visitar era tempo de vir para fazer parte dessa família e eu agradeço a Deus por este momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido abra suas Bíblias é culto de missão irmãos, tenho pela misericórdia de Deus fui líder de missão há alguns anos e algumas vezes não dá para se contar ela aqui preguei em culto de missões no nosso setor e eu sempre costumo dizer que as pessoas saem de casa com uma visão errônea o que é o culto de missões ah, nós vamos chegar lá hoje vai falar da igreja perseguida vão fazer oração para missão vão louvar a louvor da missão mas deixa eu te dizer uma coisa no culto de missão Jesus Cristo cura Jesus Cristo salva Jesus Cristo liberta Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e se ele quiser estiver lá programado na agenda de Jeová ele ainda volta ainda hoje e aquele que estiver adorando que estiver com o coração contrito, quebrantado e veio adorar a Deus pode ter certeza que você subirá juntamente para a glória bendito seja Deus abra sua Bíblia no livro de números glória a Deus eu ouvindo a irmã falar aqui o testemunho dela pastor disse que ele sempre nasceu no caminho evangélico e sempre esteve mas oxalá que todos pudessem passar por isso mas não foi o meu caso eu estive no tráfico, eu estive no crime eu estive na cadeia, eu estive no leito do hospital desenganado pela medicina mas um certo dia minha esposa me deixou ali no hospital Marieta Konderbonhausen na cidade de Itajaí ela me deixou num leito ali saindo sangue pelo canto da boca e os olhos parados e ela saiu por aquele hospital chorando no estacionamento e uma voz disse para ela não chore, ele não vai morrer sabe o porquê? porque Deus tem projeto na vida de crente e você pode passar pelo vale da sombra da morte porque ele diz que mal algum te causará eu cheguei também a pesar 59 quilos hoje eu não vou dizer porque eu estou esbelto, estou bonitinho mas hoje eu tenho saúde para honra e glória do nome de Jesus sabe o que é você comer arroz com água e alho e sal e ainda achar que aquilo é uma lavagem? pois a minha esposa passava aí perto de mim e olhava para mim com aquele rosto semblante dizendo eu já não tenho mais o que fazer meus filhos passavam por mim assim olhava com uma cara de coitado mas lá no céu há um Deus que ele estava olhando por mim aqui na terra há uma igreja que estava orando por mim havia o meu pai e a minha mãe que estavam orando por mim então igreja do jardim turquesa há um povo, há um pastor que está orando por ti e enquanto essa oração, esse joelho estiver dobrado nenhum mal sucederá sobre a tua vida porque o Deus de Israel é quem prometeu glória a Deus, aleluia livro de números, capítulo 13, o verso 30 talvez você possa dizer assim mas missão, ele vai ler em Velho Testamento se você olhar a Bíblia desde o dia em que o homem caiu no jardim do Éden iniciou-se uma missão que era a missão de salvação da humanidade glória a Deus, aleluia então se você olhar de Gênesis e Apocalipse você vai ver a vida de muitos missionários e aqui eu quero ler juntamente contigo diz assim então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse subamos animosamente e possuamos-la em herança porque certamente prevaleceremos contra ela amém? meus amados irmãos quando nós começamos a olhar essa passagem bíblica e meditar na vida e na missão dos doze espias a Bíblia nos mostra que este povo que estava no Egito clamou a Deus, Deus os tira do Egito e o grande milagre que eu considero no meu entendimento é Deus acompanhar este povo pelo deserto aonde a roupa não se desgasta os sapatos crescem junto com os pés não tem mortandade infantil não falta comida não falta água durante a noite uma coluna de fogo movia-se direcionando eles e durante o dia uma coluna parava e eles paravam e aquela coluna de nuvem os protegia do sol e quando aquela nuvem muita gente já disse quando eles levantavam e andavam a nuvem andava mentira quando a nuvem que era a presença de Deus ela se movia o povo se movia porque o povo estava debaixo da direção de Deus porém há uma dificuldade a entendermos como que Deus tirou o povo do Egito porém não tirou o Egito do coração do povo porque diante de todas aquelas coisas aqueles mistérios as maravilhas o povo olha e sente falta do que? da cebola do alho do Egito que coisa horrível podia sentir falta do caviar do mel poderia sentir falta de tanta coisa mas por aí mostra que o homem a mulher o ser humano ele não sabe fazer as suas próprias escolhas por isso que precisamos da direção divina precisamos que quando vamos tomar atitudes colocamos primeiramente Jesus na frente porque quando Jesus está na frente o milagre é certeiro ele acontece pode olhar a Bíblia que todas as vezes que o povo foi na frente o povo pereceu toda vez que Jesus foi na frente o povo venceu e esta passagem nos mostra agora esses homens diante da terra prometida e Deus orienta Moisés a levantar doze homens um representando a cada tribo de Israel e diz a Bíblia que esses homens foram e vigiaram a terra quarenta dias e quarenta noites e diz a Bíblia que quando eles voltaram eles trouxeram um cacho de uva que era necessário dois homens carregar trouxeram a prova de que a terra era boa qual que era a missão desses homens olhar aquilo que Deus tinha prometido a Canaã e diz a Bíblia que quando eles voltam dez daqueles homens vem trazendo um relato diferente vem dizendo olha lá nós vimos os filhos de Anak homens gigantes e nós éramos em tamanho na sua presença como gafanhoto estavam dizendo que aqueles homens eram vários a Bíblia fala de três filhos de Anak e ali eles já começam a trazer uma visão deturpada e diz mais e eles eram em quantidade como nós também como gafanhoto nós éramos pouco uma revoada de gafanhoto quem conhece a agricultura sabe que quando ela vem ela destrói tudo ela consome tudo e aquela era a visão que aqueles homens tinham de que eles iriam entrar ali e aquele gigante iria derrotá-los eles tinham esquecido que quem tinha prometido era Deus que quem tinha falado era Deus ei deixa eu te dizer uma coisa eu não sei como está o teu coração eu sei que é ano de 2018 segundo domingo do mês é ano de novos projetos é ano de novas vitórias é ano de novos objetivos mas deixa eu te dizer uma coisa creia nas promessas de Deus não tire isso não fique murmurando quantas das vezes o profeta os Deus usou e quantas das vezes a palavra foi dita e você olhou e disse é vai ser a mesma coisa deixa eu te dizer uma coisa a vida, as bênçãos de Deus elas só acontecem na vida daquele que crê se Deus falou acredite se o profeta profetizou creia se a palavra falou creia acredite porque Deus ele vai realizar o melhor de 2018 para as nossas vidas e tinha mais dois no meio Josué e Caleb e quando eu olho para Josué aquele que tinha uma chamada aquele que era o homem que haveria de ser levantado para dar prosseguimento a levar o povo atravessar o Jordão e Josué se calou e quantas vezes nos nossos meios nós temos homens como Josué que tem a chamada que tem ali a palavra que tem o conhecimento mas diante da justiça se cala diante do que é fiel e verdadeiro se cala porque ele quer engrandecer ao coração do homem você tem que agradar a Deus que está no céu você tem que se preocupar como Deus te olha não te preocupe com teu irmão da direita ou da esquerda porque você veio foi adorar a Deus você veio bem dizer foi o nome de Deus a ele toda honra todo louvor e toda glória mas eu me folgo em alegria em saber que existe um homem de nome Caleb um homem que olha para aquele povo e diz assim subamos animosamente vamos andar com alegria vamos subir com confiança é ano de 2018 2017 já passou se os projetos não se realizaram porque foi a vontade de Deus não é porque você não tem merecimento mas é porque o querer de Deus não foi para 2017 agora se você adorar se você acreditar se você obedecer se você confiar 2018 vai ser o ano da diferença vai ser o ano da prosperidade vai ser o ano das bênçãos espiritual mas é só para quem crê é só para quem espera é só para quem confia e Caleb disse subamos animosamente suba com alegria vai passando pela prova e vai dando glória a Deus vai olhando para a luta e vai dizendo olha eu não quero saber o teu tamanho meu Deus é maior porque quantas vezes paramos diante do espelho e olhamos e falamos está tão difícil ai eu não vou parar minha caminhada eu não vou conseguir até o fim ei quem te chamou ele prometeu que ele vai te lapidar ele prometeu que essa boa obra vai até o fim então te esforça e te levanta em nome de Jesus porque Jesus é a tua fortaleza subamos animosamente e possuamos lá toma posse toma posse da vitória em nome de Jesus toma posse da promessa toma posse daquilo que Deus tem para ti toma posse em nome de Jesus do que Deus já usou a palavra e os profetas para te dizer não olhe para a direita não olhe para a esquerda a multidão daqueles que se sente derrotados são maiores eram 10, 11 com Josué contra Caleb mas Caleb olhou e falou vamos subir animosamente vamos tomar posse dessa terra porque ela é promessa de Deus para nós possuamos em herança olha só irmãos porque certamente a Bíblia nos diz que Deus não é homem e nem filho do homem para que minta nem se arrependa Deus prometeu 2018 sabe o que depende para ser benção na tua vida? depende somente de você a irmã disse aqui que Deus não muda eu estava falando para o irmão Alexandre ali Malaquias 3, 6 eu o Senhor não mudo e esta é a causa ó Jacó de não seres consumidos ei Deus é bom o tempo todo a misericórdia de Deus ela é boa você quer ser abençoado no ano de 2018? seja dizimista seja fiel seja crente seja convertido seja ativo na obra do Senhor e você semear no celeiro de Jeová a melhor coisa é você semear em terra fértil porque aqui é o lugar onde Deus manda a chuva sarode a chuva temporã aqui é o lugar onde você chega derrotado e sai vencedor aqui é o lugar onde você chega doente e sai curado e enquanto você está aqui adorando a Deus Deus está fazendo assim ó na tua vida ei está botando tudo no lugar está visitando a tua casa a tua família mas em você precisa ser fiel a Deus em tudo aquilo que é posto nas tuas mãos certamente prevaleceremos nós vamos prevalecer em nome de Jesus não vai ser a doença não vai ser o dinheiro não vai ser o desamparo não vai ser a falta de amor não vai ser a divisão nós prevaleceremos em nome de Jesus nós vamos subir para o céu nós vamos adorar a Deus num só coral em glória para a honra e glória do nome de Jesus